Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você encontrará uma maneira de abordar as coisas e, assim, facilitar o diálogo com seu ambiente. Você se sentirá mais elétrico e terá um forte desejo de liberdade. Mime-se e respire fácil. Reserve um tempo para resolver adequadamente quaisquer problemas que surgirem. É hora de mudar. Você está em boa forma mental e se sentirá energizado o suficiente para aplicar o equilíbrio de forma inteligente às suas ações sem se exaurir. Você está pronto para perdoar e deixar o passado ser passado. Então faça isso sem arrependimentos. Sua disposição meditativa incita, com razão, a reservar algum tempo para relaxar enquanto persegue seus pensamentos mais profundos. Humor Hoje você poderá resolver um problema que o afeta diretamente graças ao seu poder de iniciativa. Você terá mais liberdade para agir como achar melhor. É um bom dia para iniciar empreendimentos financeiros. Você está em uma excelente trajetória. Siga os impulsos de ontem. O futuro se estende bem diante de você. Amor Você ficará mais relaxado. Uma tensão que você tinha dentro de você vai sair. Esta é a prova de que suas reflexões estão começando a dar frutos. Este fenômeno estará cada vez mais presente. Você ficará atentado a experimentar algumas ideias incomuns. Não tenha medo de fugir da rotina. Você tem os meios para reviver seu relacionamento. Ou começar um novo que esteja mais próximo dos seus sonhos. O apoio e o entusiasmo de seu parceiro lhe darão asas. É a oportunidade perfeita para começar coisas positivas. Siga sua intuição. Ela será seu melhor guia. Dinheiro Hoje é um dia perfeito para explodir seu potencial criativo e expressar suas capacidades. Você terá a oportunidade de alcançar a independência econômica. Fazendo um esforço pessoal que valerá a pena. Você poderá avançar nos projetos que são importantes para você. Seus esforços estão tendo sucesso. Trabalho As coisas funcionam com mais tranquilidade. Você terá liberdade para refletir sem se sujeitar às influências negativas que o cercam. Você será mais agressivo e persuasivo do que o normal. Este momento é propício para negociações comerciais. Você pode contar com estabilidade e confiança em seus relacionamentos profissionais hoje. Trabalhar para consolidar as coisas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.